E eu acompanhei a doutora Fabiana na mentoria, em 16 encontros, e eu acompanhei todo o processo dela, dando contribuição, mas a vontade dela de mudar, a vontade de se transformar, a vontade de evoluir é que transformou ela nessa médica maravilhosa, uma pessoa consciente, empolgada, apaixonada pelo que faz, que toca o nosso coração. É exatamente isso que faz as pessoas que estão apaixonadas pelo que faz, elas tocam o nosso coração e elas nos impulsionam para o alto. Então é isso que você precisa fazer, se espelhar em quem está fazendo a diferença, se espelhar em quem está vivendo uma vida com propósito, para que de repente você ative os seus neurônios espelhos e você comece a ter sentido também em ter uma vida saudável, não é simplesmente por um modismo, é simplesmente porque você gosta de você, você se ama, você se cuida, você quer ter não só uma vida longa, mas uma vida longa e saudável. E chega de tanta toxina, chega de tanta agressão, ao corpo, gente? É possível, sim. Eu tenho mais de 30 anos que eu saí dessa lógica da medicalização. E eu não fiz isso porque eu sou uma pessoa especial, não, eu sou um ser humano como você. Mas eu, depois de adoecer tanto, depois de me intoxicar tanto, eu cansei daquilo. Quando eu encontrei um médico, uma médica que me trataram como ser humano, eu digo, opa, então eu sou um ser humano de verdade, né? Então, isso foi o que me abriu os olhos e o meu trabalho de hoje é levantado também para inspirar você a ser um ser humano de verdade, não ser uma pessoa que se autodespreza, que se autodesvaloriza, que não se cuida, que não se gosta, entendeu? E que se deixa levar pela negatividade dos seus pensamentos. Assim, você é muito maior do que isso, saiba disso. Ou seja, agora o jogo acontece dentro de você. A mudança só é possível, essa chavezinha, você decidir abrir a porta da transformação, a porta da autocura, ela só se abre por dentro. Eu não posso fazer isso por você, ninguém pode, nem deve. Porque você precisa fazer, você precisa aprender, a responsabilidade é sua. Então, um conteúdo como esse é exatamente para trazer essa força, né? Chamar você para essa zona de poder, para que você possa fazer, de fato, a diferença na sua vida, tá? Se você tiver interesse de conhecer mais sobre a comunidade quântica de evolução e autocura, você pode também se inscrever na lista de espera. E também o livro, o meu último livro, O Poder da Autocura, quando você adquire lá no meu link do Instagram, eu até falei sobre isso hoje, você ganha um mês para você conhecer esse trabalho que nós fazemos na comunidade quântica de autocura, onde você tem mais de 1.600 vídeos, de uma verdadeira biblioteca quântica, e você recebe todo dia um vídeo novo, com conteúdos inspiradores, conteúdos para elevar a sua vibração, para aumentar a sua imunidade, para te ajudar a mudar o teu estilo de vida. Você tem essa aula que já é 39, depois a gente começou em janeiro, já são 39 aulas, a gente está fazendo também uma biblioteca primorosa, além de outros conteúdos que você recebe, voltados todos, todos eles, com esse propósito de contribuir para a tua evolução e teu aprimoramento, e sua cura, e sua autorresponsabilidade, evolução espiritual e cuidado com si mesmo.